Fala pessoal, hoje é dia 13 de maio, estou aqui no residencial Iguatemi 1 várias casas construindo, várias já bem avançado estágio, algumas prontas já e ali ó, ali era a minha chacra, vendi semana passada aí estou aqui para mostrar para vocês essa obra dessa chacra que está em andamento do meu amigo Vanderlei no lote de mil metros quadrados essa daqui já está no padrãozão chacra mesmo, toda varandada vou entrar aqui para mostrar os detalhes para vocês não vou saber falar as partes técnicas, que a minha parte aqui é mais o que? eu gosto de divulgar as ideias para lote de mil metros como eu sou um empreendedor que faz os condomínios tem muito cliente que compra e não sabe como construir, não tem ideia do que pode ser feito então eu filmo várias casas para que os clientes possam ter uma ideia e de repente fazer o projeto parecido que nem essa casa aqui, ela é no estilo chacra e de frente tem uma outra também no mesmo padrão, toda varandada, varanda dos quatro cantos da casa tem até uma quadrinha ali de tênis no fundo, piscina e tal e aqui essa daqui seguiu mais ou menos a mesma linha parte da fachada, entrada principal, porta de madeira, telhadão de madeira também nas telhas de barro que é a varanda pelo lado esquerdo não tenho certeza, mas provavelmente aqui vai ser a sala principal da casa, porta-balcão e entra aqui para a área da sala olha essa janela que dá uma claridade boa na casa ali parte de enfiação, encanamento, tudo passa por cima do forro parte da proteção da telha, esse acabamento branco aí abafa um pouco o ruído e também evita de dar vazamento dentro da casa aqui continua na parte da sala uma porta bem ampla, de acesso ao corredor dos quartos e aqui, lado direito vou fazer primeiro o lado direito e depois eu faço o lado esquerdo ainda está sem a iluminação quarto com suíte e outra coisa que está usando muito ultimamente já morei em casa que tem isso e também várias outras chacras aqui nos meus condomínios tem são esses banheiros compartilhados onde você está num quarto aqui casa do meu sócio Neguato M3 é assim você está num quarto aí você tem a porta aqui para dar acesso ao banheiro e do outro quarto a mesma coisa também a porta para dar acesso ao banheiro então fica dois quartos que na verdade são duas suítes porque tem um banheiro para eles aí banheiro compartilhado só que provavelmente aqui vai ter um corredorzinho e a porta direto para o banheiro janela de madeira acho que está travada aqui porque a janela é nova ainda vem com a trava e aqui provavelmente deve ser a suíte master acho que é essa mesmo a outra ali é um pouco menor ficou bem legal os quartos todos bem arejados janela para a lateral janela para a varanda aqui varandinha lateral limite do terreno é naquele degrau ali e de cima já é a casa do outro cliente vou fazer um vídeo também só que a casa de cima ela já é um padrão mais moderno padrão vamos dizer assim mais casa de São Paulo mesmo pé direito duplo essas coisas daqui a pouco eu vou fazer um vídeo lá e vou deixar no canal também vou deixar o link na descrição desse vídeo aí quem gosta de construção de chakras pretende construir quiser se inscrever no canal aí só se inscrever eu me chamo Vinícius Garcia e quase toda semana eu posto vídeo novo de construção de chakras aqui tanto em lote plano lote aclive, declive várias ideias legais aí e também quiser comprar um terreno ainda não tem o seu só me chamar que eu tenho lotes em vários condomínios aqui tenho cinco condomínios ao todo aqui é aquele quarto que eu mostrei que o banheiro é compartilhado desligado a luz e aqui vendo do outro quarto o acesso para o banheiro janela também janela de madeira e aqui é o banheiro social então o pessoal está curtindo lá a chacra curtindo aqui na sala principal, sala de jantar precisa usar o banheiro só vir até o corredor aqui ó agora indo lá para a parte de fora sai aqui já tenho acesso a essa varanda varanda bem maior já com a churrasqueira olha que churrasqueira linda e o bom que você está aqui ó curtindo ficou uma área bem fresquinha na sombra e logo ali já vai ser a piscina onde está o buraco da piscina daqui uns dois, três meses eu faço um vídeo novamente quem for inscrito vai poder acompanhar para ver como ficou essa piscina depois mostrar os detalhes aqui da churrasqueira toda em tijolinho muito bem feita os acabamentos aqui tudo certinho alinhamento dos tijolos aí ficou churrasqueira forno de pizza e o fogão a lenha daqui fica bem legal né que você tem tudo num único numa única área da casa aí aqui ó está um solzão bravo mas estou aqui na sombra então o pessoal vai estar curtindo aqui provavelmente vai ter mais uma mesa de jantar aqui aquelas mesas de madeira bem grande e já dá o acesso à área da piscina piscina aparenta aqui ser uma 4x8 reduzir um pouco a distância e ali é a prainha naquela lateral ali uma piscina e a lenha e além da casa piscina olha o tanto de área que sobrou no terreno ainda tem um terreno igual a esse disponível nesse condomínio nessa mesma metragem aqui ele está fazendo o plantio dele vamos ver se tem os nomes aqui das plantas não entendo muito bem de planta não mas se alguém souber e quiser deixar no comentário vamos ver aqui geralmente vem com os nomes é manga acho que é palmer não sei o que é isso aqui outro os bananeiras esse daqui está sem o nome mais um outro aqui fez uma hortinha bem legal esse daqui é limão esse daqui não tem dúvida deixa eu ver murcote nem sei eu acho que é limão mais outros ali beleza pessoal espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha ajudado vocês a ter uma ideia do que fazer no seu lote de mil metros na sua chácara qualquer dúvida deixa aí no comentário que eu falo com o empreiteiro responsável e tento responder para vocês olha o telhado ali o acabamento das calhas também tudo prontinho vou fazer um vídeo dessa outra casa vou deixar o link na descrição aqui do canal ah detalhe vou fazer daquela de cima também que está disponível para venda tá Obrigada.